Hoje sai o resultado dos top 10. Quanto mais curtidas e downloads das apresentações, maior a chance do artista ser escolhido pelo público. Por isso, a gente tá aqui com a Mariana Nolasco, que tem mais de 200 milhões de visualizações no YouTube. Bem-vinda! Obrigada! Sim, é bastante coisa, né? E o que mais influi nessa hora de fazer sucesso um vídeo na internet? São as curtidas, os compartilhamentos, as visualizações? Acho que meio que tudo, sabe? Mas assim, eu acho que o primordial são as visualizações. Porque pra você meio que, sei lá, ficar conhecido, as pessoas têm que ver bastante. Que conselho você poderia dar pra um candidato, pra ele fazer sucesso na internet, pra ele bombar de views? Então, eu gravei um vídeo agora há pouco, inclusive, falando sobre a minha experiência na internet e tudo mais. Se quiser dar uma olhada... E aí, gente, tudo bem? O meu canal eu tenho faz seis anos, então faz um tempão que eu criei ele. Só que não levava muito a sério. Eu achava que, tipo, isso não poderia me trazer nada, eu fazia por hobby. Até que eu gravei um vídeo, fiz uma versão de uma música. E teve um milhão de visualizações em um dia. E eu não sabia se eu ficava feliz, se eu ficava assustada, não sabia qual que era a minha reação. Mas eu gostei. E eu falei, acho que eu preciso melhorar a qualidade dos meus vídeos. E aí eu comecei a investir em equipamento, né? Comprei uma câmera, comprei um microfone. E aí, por exemplo, nesse Dell Inspiron, que é da série 7000, a gente consegue enxergar a imagem muito mais real, tem uma nitidez muito boa. Então, isso faz com que a galera se sinta mais próxima ainda da gente. E quando a questão é velocidade, é muito legal o Windows, porque ele oferece uma das melhores experiências pra gente fazer o que a gente tem que fazer rapidinho. Editar vídeo, por exemplo, mixar áudio, gravar áudio. É tudo muito tranquilo. Você participaria? Cara, eu acho muito massa. Eu acho bem legal, eu acho super legal. Eu ficaria meio nervosa nisso. E você não desgruda daí, que a gente vai saber agora quem vai pra semifinal. Participe mandando fotos e vídeos pro nosso Snapchat. Tchau, gente.